Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, despesa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovado e solicito aos senhores deputados que subscrevam. Presente de reunião, se destino apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio, senhor Herbert, percopo-se-abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, informando a extinção do contrato de repasse número 793-891-2013, traço operação 101-0522-58, por solicitação do contratado, publicado no Diário Legislativo de 27 de abril de 2018. O senhor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas, encaminhando um relatório de atividades desse tribunal relativo ao quarto trimestre de 2017, bem como um relatório consolidado ao exercício de 2017, publicado no Diário Legislativo de 5 de maio de 2018. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.276-2017, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe-se para proibição de recolhimento e retenção e apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. Indaga o relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Sr. Presidente, encaminho o requerimento à Vossa Excelência, solicitando que a proposição seja baixada em diligência para a Secretaria do Estado de Planejamento, para que informe a esta Casa sobre o impacto financeiro e orçamentário decorrente de eventual implementação da medida constante nesta proposição, Sr. Presidente. Em votação, requerimento... Para discutir. Para discutir, com a palavra o deputado Felipe Etier. Sr. Presidente, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, nós fizemos uma emenda nesse projeto. Nós sabemos que o governo, ninguém pode ter bens apreendidos, sem o devido processo local, legal e nem ser preso por não pagamento de tributos. Essa medida, que já é instalada há muito tempo, pelos governos do Estado, que criou toda essa indústria da apreensão das pessoas que não estão tendo condições de pagar o IPVA, ela é, de certa forma, ilegal, porque você não pode prender pelo não pagamento do veículo. O que o Estado faz é reter o documento e prende pela falta de documentação, porque não envia o documento. Então, na verdade, foi um subterfúrbio que os Estados fizeram. Nós temos visto lá em Uberlândia que a polícia lá não está atrás de bandidos, não. A prioridade número um da polícia, lá tem hora, é ficar fiscalizando nas blitzes, eu estou dizendo dentro da blitzes. Faz a blitz? Pergunta se eles verificam o porta-mala. Pergunta se eles conferem os documentos, mesmo, ver se o carro não é clonado, eles olham a placa, ficam lá com o computador olhando a placa, quer arrecadar, transformaram a polícia num agente, polícia de Minas Gerais, APM, num agente da Secretaria de Fazenda. Entendeu? Porque procurar drogas, procurar fazer uma revista, olhar a ficha da pessoa que está lá, tentar fazer a primordialidade da polícia, que é a segurança, a polícia não tem feito. A polícia meramente fica lá na blitzes, dando prioridade a ser um fiscal da Fazenda Estadual, verificando se o cara pagou ou não pagou, não pagou, eles param, prendem o carro e nada mais. Entendeu? Então, na verdade, é preciso, a blitzes, ela seria bem-vinda para poder ver o fator de segurança, fiscalizar se o carro tem droga, se tem arma, se o sujeito está com a ficha corrida ou não, mas nada disso é olhado, somente a placa do carro, é que é verificada nas blitzes lá em Umerlândia, por exemplo, e fazem blitzes em locais inapropriados, locais em que atrapalha o trânsito, na busca da arrecadação, porque entope o trânsito, fazem na área mal colocada, e o pior de tudo, rebenta com as pessoas, porque tem horário, e sequer olha o índice de segurança. Nunca vi uma blitz dessa, feita pela PM Mineira, lá em Umerlândia, prender bandido, prender arma, prender droga, é somente uma blitz de arrecadação de tributos, apertar o contribuinte, prender o veículo, coagir, constrangir, para que o sujeito pague e enche os cofres de Minas Gerais e os cofres do Zé Afonso. Entendeu? Para poder sair isso aí pelo buraco, porque, na verdade, é um cofro furado, é um cofro sem fundo. Esse governo do Estado aumentou em 20, 22% a arrecadação na maior crise histórica do Brasil. O PIB de 1% no ano passado, a receita de semestre subiu 10%, 9 pontos qualquer coisa. PIB de 1%, a receita de semestre cresceu. Cresceu como? Com o chicote tributário, com a estrela de 5 pontos, aumentando a gasolina, aumentando a energia elétrica, tirando as isenções de produtos, trancando os empresários da indústria no quartinho, para poder multar, para poder obrigá-los a pagar mais, para poder fechar as indústrias de Minas Gerais. É isso que o governo está fazendo. Agora, o que adianta? As desprezas crescem 50% e a receita, 22%. Não tem nada que fecha isso. Eu tenho falado isso aqui, a vida inteira nós debatemos aqui na comissão, com a Suzane, desde o começo, olha, esses controles da despesa pessoal, olha o que virou, olha o que virou a questão previdenciária. Minas Gerais está aí acumulando um déficit, nesses quatro anos, de 40 bilhões, que vai ser a herança maldita que o próximo governador vai receber. 40 bilhões de reais. Lembra os senhores que nós votamos nessa casa um déficit de 8 bilhões e pouco, não foi isso? Agora eu pergunto aos senhores, tinha uma receita falsa, nesse déficit a receita era 91 bilhões, geral do Estado. Lá tinha 4 bilhões e 200 de receita com aluguéis de fundos do Estado. Quanto é que entrou até agora de aluguéis de fundos do Estado desses 4 bilhões e 200? Zero. Então o déficit não é de 8, o déficit é de 12,4%, porque se a receita não é de 91, é de 88, o déficit sai de 8 e vai para mais 12,4%. Não entrou um real de aluguel. Essa venda da Codemig é outra arca de Noé, você está entendendo? É outra esperança de tampar o buraco do dente. Isso não vai resolver nada. Então nós estamos precisando parar aqui esse governo imediatamente do PT para deixar o próximo governador eleito de Minas Gerais. Esse governo acabou, esse governo rebentou com as finanças públicas do Estado e o próximo governador vai ter que pegar a CEMIC, Copasa, Codemig para arrumar 40 bilhões de reais com o governo federal. Não sei como, porque o governo federal está quebrado, não tem dinheiro. Você já pensou em chegar lá em 1º de janeiro o governador de Minas para pedir para o ministro da Fazenda, do próximo presidente da República, 40 bilhões de reais para tampar o rombo da era pimenta e réu. E ainda precisa de mais 10 para tirar o Estado do buraco. agora, onde é que nós vamos arrumar 50 bi de reais? Isso é dinheiro para essa PK, porco. Isso é quase, isso é quase, para quem está querendo arrecadar 88 bilhões, isso ainda é quase um ano de orçamento do Estado de Minas Gerais, que é o terceiro mais rico da federação, dos 26 Estados. Olha o volume de dinheiro que precisa para fazer um plano de recuperação fiscal de Minas Gerais. Fora o que tem que fazer aqui de cordar a despesa. Então, eu quero ver esses candidatos na eleição ficar prometendo de um Estado estar à beira da insolvência, falido, prometendo benefício para o funcionalismo público. Eu quero ver a cara de pau desses caras e ganha a eleição, eu quero ver de primeiro e fazer o contrário. Mas não é porque ele é ruim, não, não é porque Pimentel é ruim, Anastasia é ruim, Rodrigo é ruim, Diniz é ruim, não, não é porque Márcio Lacerda é ruim, não, é porque não tem outro caminho. Se tivesse um caminho à esquerda, à direita, só um caminho, não tem caminho, não tem outra alternativa, a não ser que me arrume um mago, um mago da finança, um mago da economia, um mágico de ossos, que tira da cartola soluções mirabulantes, porque nós estamos nessa situação, porque o Partido dos Trabalhadores acredita que um mais um é três, e que pode empurrar com barriga um mais um para ser três, e não pode, e vai ficar pior até o agosto roxo e o setembro negro, vocês anotam aí que eu falei isso para vocês, agosto roxo, setembro negro, é o que nós vamos ter esse ano, em termos de novas escalas de pagamento, novas dificuldades, você está entendendo? A situação, devem para os municípios de Minas Gerais cinco bilhões na saúde, cinco bilhões de reais, você está entendendo? e não para de subir a receita do Estado, tem alguma coisa errada, um PIB de 1%, o ICMS cresce 10%. Crescimento chinês do imposto, crescimento econômico do Gabão, abaixo do Paraguai, abaixo da Bolívia, que coisa de doido, mas um crescimento de imposto é chinês, porque está aumentando as alíquotas, está arrebentando com o povo, está prendendo os carros, está extorquindo as famílias. Eu vi uma pessoa lá que tem o carro preso, ficando pegando dinheiro com a agiota para pagar o governo, com a agiota para pagar o IPVA do governo, que não deu conta de pagar, anda com o carro para trabalhar, pagando dinheiro com a agiota para pagar a 5% ao mês, para pagar o IPVA, para tirar o carro, para pagar as multas, os trem, porque não tinha 2,5 para pagar. Não tem, o pessoal está ganhando mil e poucos, é autônomo, é instalador de antena de TV, esse é um instalador de antena de TV parabólica de coisa, faz serviço, faz bico, tinha um Honda Civic 2008, e tal, não dá condição, o governo quer receber imposto de Honda Civic 2008, não tem condição, entendeu? Com 200 mil quilômetros, motor reformado, aquilo é o brasileiro, a renda no Brasil é comprimida, é pobre, é mal distribuída, a produtividade é baixa, o Brasil não é um país que buscou o crescimento econômico a todo custo, tem legislação trabalhista que não comporta, não olha com maus olhos quem produz riqueza, o que acorda cedo, planta, o que acorda cedo, põe a chaminé da FAP para funcionar, não gosta disso, não gosta, e acha que dinheiro vem de nós, o político, nosso funcionário público, promotor, juiz, delegado, professor, o dinheiro vem da iniciativa privada, vem dos shoppings, vem das indústrias, vem das fábricas de automóveis, vem de tudo que está acontecendo aqui, e nós estamos numa situação dessa aí, precisando tomar medidas, sabe, senhor presidente? Então, na verdade, nós queremos ter certeza de que esse projeto vai em diligência, viu, deputado, a diligência da Vossa Excelência é bem-vinda, porque vai haver um impacto, mas nós precisamos realmente, é de um sistema de reforma tributária, e até de uma modernização dessa legislação, porque realmente não permite prender o carro, então prende pela falta do documento que a Secretaria não enviou, foi uma forma que se ajudou de não ferir o Código Tributário Nacional, que fala assim, não, o Tiaguinho pagou o ICMS lá da loja dele, amanhã nós vamos lá e prender mesmo para ele pagar o ICMS, isso não pode, o Código Tributário Nacional, não o ICMS, não o ISS, que é ainda, a Prefeitura, lugar nenhum, e deram um jeito de aprender o bem de uma forma sumária, na rua, por falta do licenciamento que está escrito no Código Nacional de Trânsito. Então, o Alencar faz uma discussão devida, uma discussão correta, eu mesmo fiz uma emenda aí, colocamos isso tudo aí, temos que discutir, espero que a diligência da Secretaria de Planejamento, que é o Elvespa, fazer diligência, diligência vem de ser rápido, diligência do Elvespa, porque nós temos o Imbromão, que é o Zé Afonso, o Enrolão, que é ele, então vai mandar a diligência para o Zé Alvespa, esquece a diligência, o Zé Alvespa vai pegar o projeto do Alencar, que não deixa prender os carros, vai guardar na gaveta e vai fazer o enrolamento que ele fez aqui, como o pior secretário de Fazenda, que eu já vi, não planeja nada, só vai em reunião, é um verdadeiro petista médico, secretário de Planejamento, um desastre, que levou o Estado aonde chegar, e que vai levar no agosto roxo e no dezembro negro, que nós vamos ver esse ano aí, que eu fico até suando quando falo nisso. Muito obrigado. O que é que é, presidente? Vossa Excelência, quem é discutido, não pode, não está na votação do requerimento, se a Vossa Excelência quiser encaminhar o próprio requerimento... É para encaminhar. Pela ordem, a palavra do deputado, pela ordem aqui, tirando o mundo circense que meu colega aqui traçou, porque aí é engraçado assistir, mas para a gente voltar ao requerimento, que ao final, depois do circo que ele traçou, sem reconhecer que eles quebraram o Estado, e sem reconhecer a competência do governador de manter o Estado nos trilhos, com toda a dificuldade que nós estamos vivendo, econômica, política, financeira, nesse momento, então a competência em manter os serviços em dia tem sido a partir de um governo que tem sensibilidade, diálogo e com muito trabalho, diferente do que fizeram. Quebraram o Estado, entregaram o quebrado, foram muito eficientes em esconder a realidade do Estado. Impressionante. E aí é bonito ver o circo montado aqui, toda a história que se conta. Mas, tirando essa parte que não tem a ver com a questão em pauta, eu quero reforçar a importância deste projeto de ser baixado em diligência para que a gente possa, tão logo, tendo a resposta do governo, poder tramitá-lo aqui na casa, Sr. Presidente. Em votação, requerimento de pedido de diligências do relator, deputado Ulisses Gomes. Srs. Deputados, com a própria aneus, como se encontram? Ficatinha de voto, Sr. Presidente. Meu voto. Espera, Sr. Deputado, não votamos ainda, Vossa Excelência. Darei a palavra à Vossa Excelência com o maior prazer. Em votação, em votação, o requerimento de pedido de diligências do relator, deputado Ulisses Gomes. Srs. Deputados, com a própria aneus, como se encontram? Aprovado. Para declaração de voto, Felipe Etchê. Sr. Presidente, realmente, se no Brasil o circo é um lugar de alegria, um lugar de talento, um lugar de... de nós, num país com tantas dificuldades, termos o lado da felicidade e aliviarmos o estresse. E dentro desse circo, eu quero lembrar que o circo que o PT montou no Brasil tinha, como ministro do Desenvolvimento Econômico de Dilma Rousseff, Fernando da Mata Pimentel. Aquele que tem aí um processo aí na Assembleia que ficou 29 mil horas com o Benedito Bené no telefone, em vez de ser ministro do Desenvolvimento Econômico, ficava com o Bené no telefone, vocês sabem fazendo o quê? Está lá nos 29 mil parna, lá no meu gabinete. Trabalhar não sei que hora, só propina. Então, na verdade, esse cidadão que era ministro do Desenvolvimento Econômico deixou a Fiat, aquele sapo barbudo que está no nome dessa turma e toda, que está lá em Curitiba, esse sapo barbudo falou assim, a Fiat não pode ficar em Minas Gerais. Ô sapo barbudo, a Fiat ainda é a maior empresa de Minas Gerais de todos os 853 municípios. Não, a Fiat tem que ir lá para Recife, para o meu reduto eleitoral. Está entendido, Pimentel? Sim, senhor, sim, senhor. Eu sou Fernando Lula Pimentel da Mata e a Dilma também só obedecendo. Tiraram a Fiat daqui, Cherokee, marca Jeep. A Fiat não vende na Europa, não vende nos Estados Unidos, o que vale é a marca Jeep. Aonde estão sendo fabricados os carros da Jeep? Lá em Recife. É a Toro, é o Compass, é o Renegade. Daqui uns dias fecha essa fábrica aqui. É só vender a Fiat para o chinês, que é o que vai acontecer, lá na frente, o Trump aqui não deixou, que eles vão ficar com a fábrica que exporta para os Estados Unidos, que é a de Recife e nós perdemos a indústria que o Rondon Pacheco pagou do bolso para vir para cá. O meu conterrante, meu avô elegeu o deputado estadual em 1946, em Uberlândia, que era o presidente da aldeia e foi prefeito eleito do meu avô em 1947, trouxe a Fiat para cá com o dinheiro da minha avó, do meu avô, estatal, bancou 20 anos, a fábrica foi parar lá e Recife, responsável, Dilma Rousseff, Lula e Fernando Pimentel da Mapa. Essa Dilma que foi a culpada foi no governo dela, porque o sapo barbudo fala, a turma fala, amém, parece aqueles Buda de Curitiba, entendeu? Está lá na masmorra, respondendo às falcatruzes que fez. E tem gente que ainda escreve um nome desse. Parece, você sabe o que é isso? Parece mesmo um circo, parece aquele desenho do Lula Molusco, aquele lá no fundo do mar, aquela confusão, você está entendendo? Foi o que eles fizeram aqui. Agora, o Fernando Pimentel e a Dilma quebraram a Semig, e agora, o Fernando Pimentel, se tivesse a fábrica da Fiat aqui fazendo Renegade, Touro, Cherokee e tudo mais, Compas e etc., o Estado não estava nesse buraco, a Fiat era o dobro do que era, o Estado tinha quantos bilhões a mais de receio, já que ela é a maior empresa de Minas Gerais, ele mesmo colheu o que ele plantou, ele devia ter levantado para o sapo lá, falado, sapo, do meu Estado você não tira a Fiat, senão eu peço demissão. Companheira, nós não podemos aceitar isso, a Fiat foi estatal, foi bancada por Minas Gerais, às custas do povo de Minas, não tinha dinheiro para fazer aquele câmbio do Fiat 147, que não engatava, que era duro, aquele Fiat 147, que não funcionava e era uma porcaria. Aí, bancou com o dinheiro da minha avó, da Minas Caixa, do crédito real, do BEM, 20 anos, depois, na hora que a Fiat vai fazer um reinvestimento, leva o investimento para lá. Quem era o ministro do Desenvolvimento Econômico? Fernanda Mata Pimentel. Quem era a presidente da República? Dilma Rousseff. Senhor deputado, eu vou lembrar isso em toda a esquina de Minas Gerais, quem é que danou o Estado de Minas Gerais? Em toda a esquina onde eu tiver esse alto-falante, esse palhastecico, se assim o senhor quer me chamar, para lembrar o que é que está acontecendo, para pôr pingo nos isso, clareza nos isso, quem é que jogou o país na maior crise financeira e quebrou os 26 estados e quebrou a União. Foi o governo federal que é o maestro e regente desse país e que levou o Brasil a maior responsabilidade fiscal de todos os tempos. Fica meu propósito. Para declaração de voto ou pela ordem da água do senhor deputado, vice-presidente? Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não. Bem, senhor presidente, eu quero aqui, ao cumprimentar os novos colegas, dizer que se o nosso Estado, se o nosso país está passando por tremendas dificuldades financeiras, orçamentárias, falta de prestação de serviços adequados à nossa comunidade, população, é óbvio que nós temos aqui na Casa Legislativa situação, oposição, divergências de ideias e pensamentos e tudo mais. Mas o que eu gostaria muito de pedir aos novos colegas e parceiros e companheiros é que a gente foque simplesmente nas soluções dos problemas que o nosso Estado enfrenta. Então, não é questão de circo, de palhaço, disso e daquilo. Nós temos muito o que fazer, nós temos muitos problemas a serem superados. E não é com discussões acaloradas e tudo mais que nós vamos conseguir superar essas dificuldades que o nosso Estado está passando. com todo o respeito aos nobres colegas e amigos, nós temos sim que propor soluções. Nós temos que chamar aqui os responsáveis pela Secretaria de Planejamento, Fazenda, e cobrar deles a posição do Estado e quais são as soluções que estão sendo pensadas. Não podemos aqui antecipar o processo eleitoral que se dará ainda a partir do mês de agosto. Nós temos que focar, enquanto parlamentares, fiscalizadores, nos problemas que o nosso Estado está enfrentando. Então, eu deixo aqui uma sugestão, senhor presidente, para que, quem sabe, nós convoquemos ou convidamos aqui o secretário de Planejamento, caro Felipe, caro Ulisses, secretário de Fazenda, para que venham aqui fazer um balanço da situação financeira orçamentária do Estado em que se encontra. E não é para jogar pedras, não, porque sabemos que a situação do Estado não está boa, não está mil maravilhas, mas sim, para acompanharmos quais são as soluções que estão sendo pensadas e encaminhadas por parte do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência passa a terceira fase do ordo do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência e os senhores parlamentares. Convoca os deputados e os membros da comissão para a próxima reunião ordinária. Obrigado.